Então assim, cara, quem tá começando, parece aquilo que eu falei, parece mais complexo do que é, por causa do que o Nilson falou, porque tem uma nuvem de narrativa e todo mundo quer trazer a narrativa pra si, isso é um fenômeno que não é só do nosso mercado, né, o fenômeno como o Nilson falou aí, da política, etc. Existe, cada um quer trazer a nuvem pra si, você entrou no mercado, vai ser bombardeado por tudo isso, você vai achar que é muito mais complexo do que realmente é. Todo dia lá na Hero a gente tá vendo casos, cara, algumas pessoas a gente vai sempre convidar aqui pro podcast até pra mostrar outras perspectivas desse mercado, um monte de gente fazendo muito dinheiro, cara, com estratégias simples, fazendo o básico, mas fazendo o básico bem feito. Tchau! 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 Tchau!